Olha, o Pó Atômico trabalha com couro, nobuque e antílope, é do César. Aliás, te falar uma coisa que ele tá me contando, no dia 23 de dezembro ele fez a última promoção Shop Tour. Seis horas da manhã tinha fila. Tinha fila. Ele abriu a porta, foi uma kizumba, o pessoal lá entrou e tal. Chegou às duas da tarde, ele infelizmente não tinha mais artigos e não podia atender as pessoas. Quer dizer, ficou com o mau carão, né César? Mercadoria acabou. Mercadoria acabou, ele cadastrou as pessoas, então agora é a sua chance. Ele tá fazendo uma nova promoção, os produtos dele são super bem acabados. É você mesmo que faz, né César? E o preço tá especial, quer ver só? Vou começar mostrando aqui, olha. Primeiro. Pra entender porque acabou a mercadoria. Porque acabou, só entender porque acabou a mercadoria. Aqui, olha, saia em nobuque, couro e patchwork. Quanto você tá fazendo? 4,900. 4,900, olha, essa aqui patchwork, 4,900. Tá entendendo porque acabou, né? Rapidinho. Você tem que chegar rápido, senão você dança. 4,900. Agora aqui ele fez um lance muito legal, ele pegou e fez um conjunto. Colete em antílope e o boxe em javanesa, né? Olha aqui, que bonito. Quanto é que você tá fazendo? Fala pra mim. 9,900 o conjunto, a pessoa monta não. Tá, entendeu? 9,900 e você monta como você quiser, tá? Aqui, olha, tops em antílope, couro e estonado. Olha que bonitão. Quanto é que você tá fazendo, Tore? Fala pra mim, César. 2,900. 2,900, qualquer um desses aqui. E pra terminar, uma jaqueta feminina lindona, modelo Perfector. É básica, cai muito bem com jeans, cai muito bem com tudo, certo? Essa feminina, que é com a cintura um pouco mais alta, você tá fazendo quanto? Fala pra mim. 14,900. Você ouviu? 14,900, uma Perfector nessa aqui, ó. Ó, lindona. Anota o endereço. Pó Atômico fica na rua Janguruçu, 28, na Moca, uma travessa da Avenida Paz de Barros, na altura do número 3.000 da Paz de Barros. Telefonia 215-1107, vai tá aberto domingo, promoção até quarta ou terça? Se sobrar mercadoria, né? Até quarta. Até quarta, se tiver mercadoria. Domingo aberto das 9 até as 6, tá sem dinheiro? Ele segura o cheque até o seu vale. Não perca. Não perca.